Fala, galerinha do Aula D! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática com o teu professor Maurício Dickmann, professor Capita, certo? Hoje, ainda na geometria plana, tem bastante coisa para a gente ver na geometria plana ainda, vamos falar do triângulo retângulo, triângulo super conhecido, super importante para o teu estudo aqui de geometria plana. Mas antes, deixa aquele like maroto, aperta aqui na joinha, te inscreve no canal, comenta, compartilha, faz essa função toda aí que tu sabe para fortalecer o trabalho do amigo, fortalecer o trabalho da firma. Jóia? Então vamos lá! Hoje, como eu disse, triângulo retângulo, triângulo super importante, a gente inclusive vai construir toda a trigonometria mescara, mas trigonometria é assunto para outro vídeo. Beleza? Então olha só, quando tu olha para um triângulo retângulo, a gente tem aqui, ó, triângulo retângulo, lembrando, é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Jóia? A gente tem aqui os nossos dois catetos, né? B e C são os nossos catetos, enquanto que o nosso A, o maior lado, que está de frente para o ângulo de 90 graus, isso aí a gente chama de hipotenusa, mas eu acho que isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo já está ligado nesses nomezinhos aí. Jóia? Quando a gente olha para o triângulo retângulo, também eu acho que salta na cara de todo mundo que é o Ema de Pitágoras, né? Que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa... Nossa, ficou muito feio assim, ah, vamos arrumar, né? Vamos arrumar, né, cara? Pelo amor de Deus. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso aqui, A² igual a B² mais C². A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? A gente, inclusive, já usou o Teorema de Pitágoras num vídeo anterior a esse, do triângulo equilátero. Lembra lá que a gente deduziu a altura do triângulo equilátero ou através do Teorema de Pitágoras, tá? Então, o Teorema de Pitágoras, eu acho que não é novidade, ninguém tem muito problema em lembrar dele. Jóia? Agora vem pra cá. Vamos falar das relações métricas no triângulo retângulo, que são algumas relações que a gente pode estabelecer entre elementos do triângulo retângulo. Pra isso, o que eu fiz? Eu construí aqui um triângulo retângulo grande, né? A, B, C. Ele é reto aqui no vértice A, certo? O que eu tracei aqui pontilhado? A altura relativa à hipotenusa, certinho? Lembra que a altura de um triângulo é a distância do vértice até o lado oposto, formando o ângulo reto com este lado. Então, esse segmento aqui, o que eu chamei de H, é a altura relativa à hipotenusa. A altura relativa ao lado C aqui, observa, que é esse cateto B aqui. Os catetos, como eles são perpendiculares, um é a altura do outro, jóia? Então, isso vai ser importante porque a gente vai construir uma relação utilizando os dois catetos, tá? E quando a gente constrói essa altura aqui, gente, esse H, tu tá vendo que o meu triângulo retângulo grande, ABC, ele foi dividido em dois triângulos retângulos menores. Esse triângulo A, H, C, que tá aqui do lado, e esse outro, ó, A, H, B. Então, observa que a gente tem três triângulos retângulos aqui. O grande, que eu desenhei aqui, ó, só mudei a posição dele, mas esse triângulo é o mesmo que eu tenho aqui, só girei ele e botei aqui. Tá vendo? A, B, C. A, B, C. Os três lados. O triângulo médio, que é esse que tá do lado de cá, ó, A, H, C. A, H, C, não, perdão, B. A, H, B. B de bola. A, H, B. B de bola. Certo? Tá aqui ele, ó, os mesmos três lados. C, H, N. C, H, N. Ó, o N é esse pedacinho que vem do H até o B, ó. Esse triângulo tá aqui. E o triângulo pequenininho, A, H, C tá aqui, ó. A, H, C. Os mesmos três lados, ó. B, H, N. B, H, N. Certo? E eu já marquei os ângulos, porque quando eu faço essa construção, surgem ângulos iguais, ó, gente. Porque como aqui é reto, é reto desse lado, é reto desse lado, é igual aquele lá de cima também, esse reto, ó. Esse ângulo eu chamei de beta e esse aqui eu chamei de alfa. Certo? Como alfa mais beta dá 90 graus, a gente tem que este ângulo aqui de cima também precisa ser alfa e esse aqui também precisa ser beta. Certo? Ó, porque esse mais esse tem que dar 90 graus também e esse mais esse também tem que dar 90 graus. Por que que é importante enxergar que os ângulos são iguais? Porque lembra, nosso último vídeo, triângulos semelhantes. Se tu não assistiu o vídeo de semelhança, volta ali pro vídeo anterior pra assistir o vídeo de semelhança. Tá? Esses três triângulos são todos eles semelhantes entre si. Joia? Eu vou analisar, comparar esse com esse, esse com o pequeno e depois esses dois. Tá? E a gente vai construir relações entre os lados desses três caras aqui, que são elementos desse triângulo grande. Beleza? Primeiro, vou analisar este com esse. O triângulo ABC, o triângulo grande ABC, ele é proporcional ao triângulo ABH. A, B, H. Esse sinal aqui indica que existe proporção entre esses dois triângulos. Proporção entre triângulos, a gente tá falando de semelhança. Joia? Vamos ver qual lado que a gente vai relacionar com qual. Lembra da semelhança, ó. A está para C, hipotenusa do grande está para hipotenusa do grande, hipotenusa do grande está para hipotenusa do médio, assim como C está para N, cateto está para cateto. Certo? Se a gente multiplicar cruzado, eu vou ter que C vezes C é C ao quadrado, vai ser igual a A vezes N. Então, essa é a primeira relação que a gente tira dentro desse triângulo. Olhando para o triângulo original, ó. C quadrado, ó. Cateto ao quadrado é igual, ó. A hipotenusa vezes a projeção do próprio cateto na hipotenusa. A projeção é sombra, ó. Imagina que eu estou olhando para a sombra desse cara na hipotenusa, ó. Esse cara projetei para baixo, deu N, ó. Então, esse cara vezes esse cara é igual... Esse cara vezes esse cara é igual a esse cateto aqui, é o quadrado. Tá lá. Certo? Agora eu vou analisar o triângulo grande com o pequeno. Vou comparar o grande e o pequeno, ó. O triângulo grande ABC é proporcional ao triângulo pequeno AHC. AHC. Vamos construir aqui, ó. B está para M. Joia? Assim como A está para B. Peguei os catetos e as hipotenusas. Vou multiplicar a cruzada de novo e a gente vai chegar nessa relação, ó. B vezes B. B ao quadrado. Igual a A vezes M. Então, é uma relação bem parecida com a de antes. Só que agora eu estou analisando o triângulo pequeno, ó. B vezes M, ó. B vezes a sua projeção na hipotenusa é igual a quem? Perdão, troquei de novo. B ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa toda, ó. Esse cara ao quadrado é igual a esse pedacinho que é a sombra do B na hipotenusa vezes toda a hipotenusa. Certo? Agora, vamos analisar esses dois, ó. O médio e o pequeno, ó. Vamos analisar os dois triângulos que surgiram aqui quando eu construí a altura, ó. Esse do lado de cá e aquele do lado de lá. Vai ser o triângulo ABH. Triângulo ABH proporcional ao triângulo AHC, ó. AHC. AHC. Certo? Esses dois, ó. Beleza? Então, H está para M. Cateto está para cateto. Assim como M está para H. Aqui eu estabeleci relações entre os catetos, ó. Cateto está para cateto. Assim como cateto está para cateto. Multiplica cruzado de novo. H vezes H dá H quadrado. A altura ao quadrado, ó. Esse cara ao quadrado vai ser igual ao produto das duas... Dos dois pedaços que eu tenho aqui na minha hipotenusa. A altura divide a hipotenusa em dois pedaços. E essa altura elevada ao quadrado é igual a este cara vezes esse cara aqui, ó. Então, aí, três relações que a gente tira... Que a gente tem dentro de um triângulo retângulo. Certo? Essas relações que a gente definiu aí, galera, valem para qualquer triângulo retângulo desde que a gente faça essa construção aqui. Traça a altura relativa à hipotenusa e vai poder relacionar esses segmentos que surgiram. Tá? Tem uma última relação que eu acho mais útil e mais importante do que essas três. Que é a relação que eu chamo de base vezes altura. Vou botar aqui, ó, base vezes altura. E essa relação, vou fazer aqui de cor caneta preta para destacar bem, ó. Porque olha só. Concorda que a área desse triângulo grande aqui pode ser o quê? Base C vezes altura B sobre 2. Isso é a área dele, ó. C vezes B sobre 2. Mas a área desse cara pode ser calculada também utilizando base A vezes altura H sobre 2. Ora, se eu consigo calcular a mesma área de duas formas diferentes, essas duas coisas precisam ser iguais, né? Porque olha só. Eu vou botar aqui, ó, que a área do triângulo pode ser B vezes C sobre 2. B vezes C sobre 2. E a área pode ser também A vezes H sobre 2. A vezes H sobre 2. Se isso aqui é área e isso aqui também é área, concorda que esse cara aqui, ó, B vezes C sobre 2 precisa obrigatoriamente ser igual a A vezes H sobre 2? Sim? Então, ó, B vezes C sobre 2 é igual a A vezes H sobre 2. Corta o 2 de ambos os lados, ó. A gente chega nessa relação, vou escrever aqui embaixo, já saí da frente, ó. Que B vezes C é igual a A vezes H. Vamos destacar aqui de cor vermelha pra gente, ó. E aí, tá aí a nossa última relação. Então, são essas três que a gente tem e mais essa última aqui que eu considero mais importante, ó. Essa última é o quê? base vezes altura ou cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a sua altura, tá? Essa relação, acho bem importante, ela ajuda bastante em problemas que parece que tu não tem o que fazer. Joia, galera? Então, por hoje é isso. Finalizamos nosso vídeo aqui de triângulo retângulo com as suas relações métricas. Continua ligado, vai ter mais conteúdo. se não assistiu algum dos vídeos anteriores, assiste também que tem bastante coisa bacana pra te ajudar. Certinho, galera? Grande abraço, aguardo vocês no nosso próximo vídeo, bons estudos e tchau, tchau.